Rapaziada, o nosso servidor ele já tá liberado pra você estar entrando, ok? Aí no servidor, mano, é onde vai tá acontecendo nossos eventos de sorteio de skin Vocês encontram também cal de bate-papo, cal pra você estar jogando e também a nossa loja de skin Onde vocês podem tá anunciando a skin que vocês querem vender, certo? E também vocês podem tá entrando em contato aí com nossos vendedores de gold, ok? Eu vou tá deixando aí o link do Discord nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo, certo rapaziada? E o nosso grupo do WhatsApp também vai tá na descrição, ok tropa? Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal Antes de tudo, deixe o like, se inscreve no canal E compartilha com seus amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, é muito, muito importante, né? Você está deixando o like e deixando aquele comentário brabo que ajuda no engajamento, ok? Então rapaziada, já deixa esse comentário brabo aí que eu vou tá respondendo todo mundo, certo? Bom, o que que eu vou tá trazendo pra vocês? Mas antes de tudo né rapaziada, pra vocês que querem participar aí dos nossos eventos de promo code, nossos eventos de salas personalizadas, sorteios É só tá entrando aí na nossa comunidade do Discord Eu vou tá deixando aí o link na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, ok? Bom, o que que eu vou tá trazendo pra vocês hoje? Vocês sabem né que a atualização do standoff tá muito, muito perto de tá acontecendo E eu vou tá trazendo pra vocês um open case, tá ligado? Na verdade nem é open case, eu vou tá abrindo aí os sticker pack pra vocês, antes da atualização Ah bandas, mas por que que tu vai fazer isso? Porra, eu vou fazer porque eu quero, tá ligado rapaziada? E também eu tenho que largar aí uns promo codes pra vocês, então eu vou tá largando em promo code nesse vídeo, certo? Vocês sabem né que a temporada 6 aí, naquele speak, daqui a pouco vai tá chegando, vai tá chegando parada nova E o negócio vai ser muito louco, então eu quero trazer esse vídeo antes dessa atualização, né? Pra gente tá focando na atualização, certo? Eu vou tá comprando aí 25 desse sticker pack, vou tá abrindo aí pra vocês Eu aconselho mano, quem tem gold não compra essas paradas, não compra caixa, não compra esse sticker pack Que é muito, muito difícil de tá conseguindo dropar uma parada boa Eu tô fazendo isso mais pelo conteúdo, certo? E também pra tá botando aí os promo codes pra vocês Como vai ser vídeo em estreia, eu vou tá botando dois promo codes aí pra vocês Mano, boa sorte pra todo mundo aí que tá tentando resgatar, o bagulho é insano Então rapaziada, que nem eu falei pra vocês, mano, não vale a pena Você está comprando esses sticker pack, essas cases, tá ligado? Eu compro só pra fazer conteúdo mesmo pra vocês, ok? Eu tô com o Kai 500, vou tá comprando aí 25 caixas, certo? Vou tá abrindo aqui 25 caixas, vamos ver o que a gente vai tá pegando Eu acredito, mano, que eu não consiga pegar nada Porque a possibilidade de a gente tá tirando um item arcane Um adesivo arcane é muito, muito difícil Se eu não me engano, no sticker pack, né? É 0,25% de chance de a gente tá tirando esse bagulho Mano, é muito, muito pouco, tá ligado? Então, mano, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Nossa senhora, pivete, 25 aqui cê é louco, mano Tá maluco Bom, rapaziada, eu espero que vocês consigam tá resgatando aí o promo code Vai tá aparecendo em algum momento do vídeo Ok? Então presta atenção que ele vai tá escondido, tá ligado? Eu não vou deixar de barbada pra vocês Até porque o bagulho é de graça Então eu vou tá dando uma dificultada aí Pra você tá conseguindo resgatar Porra, se eu pegasse esse aqui, velho Ou esse samurai aqui ia estourar a banca, tá ligado? Mas, enfim, eu sei que eu não vou conseguir pegar, mano Olha ali 0.20% Tá maluco, mano Tá, mas, enfim, vamos abrir aqui o primeiro Aquelas paradas todas, ok? Vamos ver o que a gente vai pegar Tá maluco Sticker Nice Skill Ah, não, Calico Tá maluco Bom, rapaziada Eu vou tá deixando aí o vídeo rolando Ok? Uma musiquinha pra aquelas paradas todas E, cara, presta atenção que vai tá aparecendo aí os promo codes pra vocês Vão ser dois que vai aparecer nesse vídeo Se eu tiver, né, pá Hoje é um bom dia Se eu tiver de bom humor Eu largo três pra vocês Mas é certo que vai ter dois nesse vídeo, ok? Então aí fica aí com o vídeo Aquelas paradas todas E é nóis E é nóis E é nóis E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí